Bem, gente, vamos iniciar um outro vídeo. O que vamos abordar deles? Algumas informações úteis sobre usuários. O comando finger, que exibe informações dos usuários. O comando users, que exibe usuários logados no computador naquele momento. E o last, que mostra a lista dos últimos logins do sistema. Então vamos testar esses comandos? Não tem atividade não. Mas você testa junto comigo, tá? Bem aqui, eu estava no login do Pedro, né? Eu vou sair daqui. Essa é a situação atual, vou trocar o usuário. O usuário está logado ainda, tá? Desculpa, o login do Vinícius está logado. Tem aqui o do Tiago e tem aqui o do Pedro. Eu vou entrar no login do Pedro, vou deixar ele ativo, tá? Ele está logado ainda. Eu vou fazer as ações pelo login do Pedro mesmo, acho que vai ser mais fácil. Então eu tenho aqui, eu sei que tem três usuários logados aqui comigo. Então se eu pegar aqui... E eu sei que o Pedro também, ele tem poder de superusuário, tá? Porque ele pode usar o comando sudo. Então eu vou usar aqui o comando para ver os usuários logados no sistema. Desculpa, eu vou usar o finger para saber sobre o usuário. Então se eu usar finger Pedro Paulo, não está instalado o finger. Então vamos instalar sudo apt install finger. Ele vai carregar, vai instalar esse pacote para mim, um pacote meio pequenininho, tá? O finger é usado mesmo só para ver as informações do usuário. Aquelas informações que você digita quando você cadastra ele, então fica mais fácil para você consultar as informações. Ou se você tem interface gráfica para achar elas, pode também, tranquilamente. Mas em um ambiente só para o ambiente terminal, não iria ajudar muito. Então aqui, finger Paulo. Ele mostra o login dele, o nome dele, Pedro Paulo, o giratório, o home, o shell que ele usa, o Beam.abash. Ele... Está logado... Desde sexta-feira, que é hoje, né? E não tem e-mail e não tem outra informação. Vou usar o finger no Thiago agora, tá? Aqui. O Thiago está logado também, ó. Logo em Thiago. Nome do Thiago. Diretório home.barrom.tiago. Shell.abash. Tá logado desde sexta-feira, 21h19. 3 horas e 23 minutos logado. Não tem e-mail cadastrado e não tem uma informação extra dele. Se eu usar o finger Marta... Marta Mendes. Olha só. Deixa eu botar aqui, ó. Marta Mendes. Ah, login dela, Marta Mendes. Nome, Marta Aragão Souza. Diretório barra home barra Marta Aragão Tá Lembra quando eu troquei o login dela O login dela não alterou o grupo E também não alterou a barra home dela também Então vai ter todas as considerações Que eu for trocar o login de alguém, tá Shell, que ela usa Escritório 20, né E nunca logou Ela nunca logou Só criei ela, nunca loguei ela Finger Vinicius Ele tá puxando essa arroba Sim, Vinicius Olha aqui Vinicius Vinicius Vieira Santos, né A barra home dele O Shell que usa As informações do escritório, telefone Telefone de casa Quando ele tá logado, ele tá logado E não tem nenhuma informação a mais também Então com o finger eu consigo pegar as informações do usuário Que eu escrevi na hora que eu cadastrei ele Tá certo O users Eu vou mostrar todos os usuários logados nesse momento Então se eu usar users Eu vou mostrar todos os usuários logados no meu computador nesse momento Quais são? Pedro Paulo Tiago E Vinicius Tá bom? Esses são usuários que estão logados Agora nesse momento no meu sistema Mas é, então aqui eu consigo É Ter ou saber os usuários que estão logados Só que essa informação é muito pouca, né Se eu usar o comando W Ele mostra algo mais específico Só o W Não tá lá na usagem não, mas só o W Ele mostra os usuários que estão logados nesse momento Ele mostra quanto que eu fiz, né Que eu vou fazer o W Os users Qual usuário é? Tiago, Vinicius Pedro, Paulo, né Em qual sessão tá? TTI São sessões que tem Tá bom? O login Quando fez o login, ó Quando fez o login Quanto tempo ficou ocioso? 3, 9, 25 minutos O tempo de Usar o CPU Né E a sessão Iniciou Então eu tenho informações um pouco mais Precidas sobre isso Isso pra qualquer usuário logado no meu sistema Não é só nesse esquema De eu sair e troquei o usuário, não Se o meu sistema permite Um acesso remoto Que alguém acesse ele remotamente Por exemplo Via SSH Via telnet Ou qualquer outro tipo de conexão Que seja Com a interface gráfica Via RDP Via VNC Qualquer um conectado aqui no meu computador Pela rede Ou fisicamente Ele mostra aqui pra mim Com esse comando Uses E o comando W Mais específico Tá bom? Então é muito útil pra usar isso Então eu tô dando manutenção Num servidor De acesso externo Do Linux Quando eu logo nele Via SSH Com a minha máquina Eu der o comando W Eu vejo todos os jogos estão logados Naquele momento Nele E eu tenho uma noção De quem tá usando Quanto tá usando Que horas tá usando Tá bom? E por último O Last Ele mostra a lista dos últimos logins do sistema Então se eu usar aqui Last Olha só Ele dá uma lista dos últimos logins do sistema Ó Pedro Paulo Nesse momento aqui Qual foi o momento que teve? Ele deslogou Vinícius Deslogou também Marta Nunca acessou Teve um teste que eu criei Aí vem aqui o reboot Que eu reiniciei o sistema O usuário reboot, né? O Thiago Então o sistema Deu crash porque deu problema E o usuário aqui de novo Aqui Então ele mostra os últimos logins do sistema Tá? Aqui ó 7 de agosto 21 de agosto E aí começa os últimos Para os mais novos Tá bom? É Bem aqui Desculpa Eu acabei confundindo Ele tá aqui No logout É que ele tá logado ainda, tá? Pedro Paulo e Vinícius também Estão logados Até agora O Thiago também Ó Então esse gone Quer dizer que ele não deslogou Tá bom? E no logout Que ele não fez logout ainda Então como é que eu vou ler isso aqui? Esse é o usuário Esse é o terminal Que ele está acessando Aquele tty Que eu posso ir alternando Entre eles Segurando o Shift Alt F1 F3 Se eu quiser Normalmente Tá? É O dia Que ele acessou A hora que ele acessou E aqui do lado A hora que ele deslogou Tá? Que ele entrou E que ele deslogou E com o tempo Ele ficou logado Então você já tem Um histórico Do que é o seu sistema Então de novo Se eu tenho um servidor Linux Que permite acesso A um sistema de uma empresa De forma externa E digamos que Alguém apagou Um arquivo importante Da empresa Eu posso fazer uma auditoria Vindo aqui Puxo esse last Vejo qual foi o último login Esse arquivo Ele sumiu Ontem à noite Então por exemplo O arquivo ele sumiu No dia 7 de agosto Entre as 16 e 17 horas Então vem pro cara aqui 7 de agosto Entre 16 e 15 e 17 horas Teve dois usuários Que sai do sistema Aí eu vou ver o usuário Tiago Usando um terminal de acesso E o reboot Que é o sistema boot Que é o usuário do sistema Então ele não pode Ter apagado o arquivo Porque ele não Usar o sistema Que é aquele tipo de usuário Eles também aparecem aqui Quando eles entram em ação Então o único que pode Ter apagado o arquivo É o Tiago Eu vou atrás dele E vejo o que aconteceu Então aqui eu consigo Ter uma ideia Do que está acontecendo Com o meu sistema E aí pesquisar Eu sei que eu posso O vídeo eu posso tomar Tá certo? Além disso Tem outros comandos Que são interessantes Esse less Emore Ele é Less emore Ele é pra Você ler arquivos Tá? Arquivos Como um PDF Que a gente já abordou Não vou abordar eles aqui de novo Abordou antes Mas o pipe O grep O menor E o maior E o maior Eu vou abordar eles Tá? Então por exemplo O grep O pipe e o grep O que isso quer dizer? O pipe É isso aqui Esse chama-se pipe Essa barrinha aqui Chama-se pipe O que isso quer dizer? Eu vou usar aqui O comando ls O comando ls Ele me gerou uma saída A saída foi pra onde? Foi pra minha tela Aí chama de saída padrão Ele foi pra essa tela aqui minha Comando ls E outros comandos Que eu dei Vai ser pra essa tela Porém Se eu usar ls Em um pipe Eu vou pedir Pra que a saída dele Vá Pra meu outro comando aqui E aí eu posso juntar Dois comandos O pipe Com o grep O grep Ele vai filtrar A informação Segundo a palavra Que eu te dar aqui Então por exemplo Se eu botar aqui Dó Dá um enter O comando ls Deu o resultado Em vez de comer na tela Como fez em cima Ele jogou pro comando grep O comando grep Ele vai pegar A informação que ele recebeu E vai filtrar Segundo um texto Que eu botei aqui do lado Um termo Que eu botei aqui do lado No caso Ele filtrou pra mim Mostrou apenas As pastas Documentos E downloads E destacou pra mim Então assim Eu consigo pesquisar Usando o pipe e o grep Fazer muito a minha vida Um outro exemplo Eu posso usar ele Pass Aus Ele pega E mostra todos os processos Não mostra? Olha aqui Todos os processos Do meu computador De várias áreas diferentes Estão todos lugados Tá vendo? E aí fica meio complicado De eu sair distinguindo Qual é qual Eu quero saber Um processo específico Tá? Eu quero saber Um processo específico De Que foi aberto aqui Então eu vou vir aqui Vou abrir o Firefox Por exemplo A Firefox está inacessível Então eu vou abrir o outro aqui Então eu vou abrir O Skype Por exemplo Vamos ver se o Skype está instalado Vamos esperar um pouquinho Que se vai avançar o vídeo Fique à vontade Tá? Aqui abre o Skype E eu quero ver o processo do Skype Tá? Então eu vim aqui Pest House Vou lá Ver cada um E cadê o meu Skype Por aqui Por aqui Em vez de eu gerar Todo esse processo Assim E ir um por um Eu posso usar o Pipe Wrap Skype Aqui Aí eu já tenho todos os processos Que tem a palavra Skype E aí eu posso tomar Alguma decisão Então perceba que Quando eu uso o Pass House Ou qualquer outro comando Que tem muita informação Eu posso me perder Eu tenho que sair filtrando ela Eu tenho que sair filtrando ela Se eu usar Um comando que tem a informação Em vez de eu mostrar na tela toda a informação Passar por um filtro Para mim Eu só quero saber a informação dele Por exemplo Quase os processos do Skype Que estão usando Skype Eu acho aqui Tem esse processo com o Speed Esse Esse E esse Usando com esse Speed E esse aqui Não Esse aqui está usando o Grab Então O próprio Grab Entrou como um processo também Na execução Então aqui já é mais fácil Eu achar o processo do meu Skype Usando o Pipe Usando o Grab Tá certo? Esse aqui é o do Pipe E o Grab Esse maior E menor Ele é o seguinte Ele também vai contornar Uma saída Do programa Então por exemplo aqui Tem um LS Tá vendo? LS saiu com essa minha Saída na tela Só quero que isso aqui Vai para um arquivo Específico Então eu vou pegar aqui LS Eu posso usar o maior O maior e maior Eu posso usar o maior E põe aqui Pastas.txt Eu vou dar Enter Não vai mostrar nada para mim O que o comando LS Iria mostrar Ele vai passar para a pasta.txt Foi aqui Foi aqui Deixa eu abrir essa pasta.txt Vou abrir ele Olha o resultado aqui Minhas pastas Vou fechar ele Vou executar o comando de novo Deixa eu fechar aqui o Skype também Agora eu vou usar o do comando Vou usar o pass aus Todos os processos Eu quero que vai para a minha Pasta.txt também Então a vez de mostrar na tela Vai jogar todos para um arquivo Que eu escolher E dou um Enter Vou abrir o arquivo Aqui ó Tudo que estava pronto Vai mostrar para mim No arquivo Eu posso usar isso aqui Para usar log Por exemplo Eu quero gravar todos Em um arquivo só direto Não quero copiar e colar Eu uso esse tipo de comando Tá E qual é a diferença dele Para o maior maior? Vocês perceberam que Quando eu fiz o ls aqui Bocando a pasta Ele mostrou para minhas pastas Quando eu fiz de novo com ele Usando o maior No mesmo arquivo Ele apagou o conteúdo anterior E botou o novo O anterior ele não é mantido Então é só o bot Subscreveu ele Tá vendo? Então se eu quero que Subscreva um arquivo Eu uso o maior Então eu vou usar Um exemplo de novo aqui Vamos ver um Outro comando Ah tá Vamos usar o w Não O last O last Que mostra os logins Então eu venho aqui Eu ponho o last No É o arquivo que eu botei Vamos Vou botar aqui Usuar Pasta .txt Que é o mesmo arquivo de antes Tá Fiz isso Eu pedi para eu Reverter porque é o atualizado Ele apagou o conteúdo Que estava antes Então quando eu uso o maior Ele vai apagando o conteúdo Agora Se eu usar O maior Maior Ele vai Ele chama de Append Ele vai botando o conteúdo Embaixo De cada linha Em vez de apagar Ele vai botar o conteúdo Aqui embaixo Então olha só Vou pegar Vou botar O last Na pasta de novo Duas vezes Vou pegar O ls O restado dele Então eu vou botar na pasta Vocês verem como é que fica E vou pegar o w Clico no w Então eu vou botar na pasta No arquivo Pasta.txt É só um arquivo Tá Não é pasta não E ver como é que vocês ficam Aí como é que ele ficou aqui Deixa eu Esse foi o primeiro que eu botei E manteve Botou De novo o last Embaixo Manteve Botou O ls Aqui embaixo Manteve E botou o w Aqui também Então se você quer Que a informação Colocada nesse arquivo Se mantenha Você usa O maior maior Por exemplo Eu quero fazer um histórico De acessos Então de tempos em tempos Manda ele rodar Um comando Que eu posso programar Isso no Linux Um comando Para ele pegar O arquivo last E ir jogando Nesse meu arquivo A informação Tempos em tempos E aí ele vai Pegando essa informação Por exemplo Eu posso pegar aqui O comando date Lembra o comando date Date Parte.xt Botei a data dele Olha aqui embaixo Vou botar a data aqui também Então aqui eu vou fazendo Um mini registro Se eu quiser Com o maior maior Ele mantém o arquivo Ele só põe o conteúdo Embaixo da última linha O maior não Se eu usar Esse comando aqui Date E apenas o maior Ele apaga o conteúdo E subscreve o arquivo Como um todo Aqui ó Viu? Algumas coisas como um todo Então essa é a diferença Entre eles Ok? Então Fazendo uma atividade Sobre isso Pausa aí E faz a minha atividade Procure Utilizando o comando Cat Com grep O seu login No arquivo de usuários ETC passa Pwd Então por exemplo Eu quero achar O meu login Tiago Cat Parra ETC Parra PSWD Vocês viram que é uma enxurrada De informações Até achar aqui É difícil Eu preciso saber Por exemplo Meu ID Ou então O ID de Vinícius Como é que eu faço? Eu vou um por um Aqui eu tenho sete usuários Se for 100 200 300 usuários Então eu vou fazer Eu venho aqui Cat Parra ETC Parra PSWD Grep É Pipe Que é essa barra aí Vertical Grep E põe aqui Tiago Olha só Voltou exatamente o que eu queria E aqui a minha informação Esse grep Ele vai voltar A linha Em que ele achou Esse termo Que eu escrevi A linha inteira Então me facilita Bastante isso Eu quero achar O Vinícius Vem aqui Põe o Vini Aqui ó Pegou o Vini De Vinícius Santos Voltou a linha inteira Que ele está Então fica muito mais fácil Eu achar Ali dentro O que eu quero Fazer tiro de pesquisa E procuro também Nos grupos O grupo a quem você pertence Então é o mesmo comando Em vez de usar No PSWD Vou usar No grupo Grupe Dou um enter Olha só Peguei Thiago Apareceu Outras coisas Nem sei Vai aparecer só A linha que eu quero Porque Thiago Apareceu a linha Do grupo Grupo ADM Que eu faço parte Tá CD-ROM Faz parte Sudo DIP Plugdev Lp-admin O grupo O próprio Thiago Quando eu crio um usuário Eu crio um grupo próprio Para ele Samba-shell TI Que eu estou dentro E gerência Então todos os grupos Que eu pertenço Estão Aqui Tá certo Então assim eu consigo fazer Pesquisas Mais fácil Com as informações Grandes Para mim E tento fazer Essa última Essa última atividade Aqui Que em apenas Duas linhas Dois comandos Crio um arquivo TXT Com as informações Contadas nos itens Anteriores Sem digitar Ou copiar Coloco o arquivo O nome de Usuários E grupos Tá bom Então em apenas Duas linhas Coloque um arquivo TXT As informações Contradas As itens anteriores Sem digitar E copiar Nem nada Coloco o nome De arquivo Como usuários E grupos Então vamos lá Bom Para eu fazer isso Eu venho aqui E ponho Cat Barra ETC Barra Pes WD Para pegar os usuários Vamos criar Um arquivo Aqui Usuários E grupos TXT Botei a informação De todos os vários Lá dentro E vou pegar aqui E botar os vários Dos grupos Os grupos Os grupos Lá dentro Ó Aqui Só que eu não vou usar O maior Eu vou usar o maior Maior Porque se eu usar o maior Ele vai subscrever A informação anterior Eu quero as duas juntas Então botei lá dentro Pronto Vim aqui na minha pasta Que eu criei eles Usuários e grupos Olha aqui Todos os meus usuários E aqui embaixo Todos os meus Grupos Ó a TI aqui embaixo Relacionamentos TI Tudo aqui No arquivo de texto Ah E como eu fui Filtrar esquemas ainda Tem Eu quero saber o seguinte Eu quero saber Quais são O O Usar da Marta E os grupos Que ele pertence No mesmo arquivo Então eu vou usar o comando Cat Barra TC Ó Tá vendo Cat Barra TC Pipe Grab Marta E o resultado Ele vai jogar Vai jogar No arquivos Usuários e grupos Então O cat Vai pegar todos Aqui tá Grupo Então vai pegar usuários Primeiro PSW Só pra gente Ver as capacidades Desses comandos Tá O cat Ele vai ler o arquivo E Talvez mostrar pra mim na tela Qual arquivo Vai ter TC Barra PSWD Contém todos os arquivos Todos os usuários No meu sistema Só que ao invés de jogar na tela Eu tô direcionando a saída Pro meu Comando Grapp Então vai jogar na tela Jogar pra cá E o grapp Ele vai filtrar Filtrar o que? As linhas Contém a palavra Marta Só que ao invés dele Botar Na tela Ele vai jogar Num arquivo Chamado usuários Grupos TXT Então vamos ver se funciona Aqui Usar o grupo TXT Olha Pegou exatamente a Marta E eu quero agora Botar aí embaixo dele Os grupos A quem a Marta pertence Então eu vou mudar aqui Esse meu arquivo Botar grupo A lógica é a mesma Marta Só que vez maior Maior É De maior É maior Maior Porque eu não quero apagar a informação Anterior Então o cat Vai ler o conteúdo Dos arquivos Do grupo Meio De botar na tela Esse pipe Direciona Para esse comando Que é o grapp Que ele vai filtrar Usando a palavra Marta E que ele vai fazer um append Vai jogar no final Do arquivo Que é o maior Maior Usuários E grupo de usuários Vamos ver como é que ficou Aqui Peguei aqui Grupo sudo A Marta está aqui No OPS login Marta está aqui Marta Aragão Também está aqui E TI Marta também está aqui Então eu consigo fazer isso Caso eu queira criar arquivos Dessa forma Ok gente Outro exemplo Posso usar também Rapidinho Se lembra do LSHW Então eu posso fazer LSHW Para informações Hardware Por exemplo As saídas foram para cá Então eu posso botar ele aqui também As informações do meu hardware Joguei para um arquivo de texto Olha aqui Pode trabalhar Então assim a gente consegue Ir usando esses comandos Só reforçando com vocês O grepe Ele vai retornar Apenas a linha É que o termo está coincidindo Ele retorna a linha inteira Tá bom? A linha inteira Então gente É isso Bons estudos para vocês Tentam fazer as dificuldades Tentam fazer o comando Repetir ele Para vocês entenderem O que está falando A gente viu os usuários aqui A gerência básica deles Veja os links Que estão nos slides A gente viu grupos também Vê também As coisas do grupo Testa Fazem atividade Tá? Faz essa questão A diferença dos grupos de sistema E grupos de usuários Põe o usuário no grupo de sistema Vê o que ele faz Tá? Faz esse teste Para vocês pegarem melhor esse conteúdo Tá bom? Veja todos Bons estudos E até a próxima